Aí chat, eu vou ficando por aqui também, tá ligado, só vem abrir a live pra cobrir o CBLOL aí, talvez noite eu volte pra lançar um Cassinebas e um Lauzinho, mas é nóis rapaziada, cara a Laude tá vindo muito forte mano, eu tava comentando isso ontem, se a Laude meter 3x0 na Red é porque eles tão em outro patamar mano, porque a Red tava dando um trabalho pra Pen e pra Cade, entendeu? Mano do céu, 3x0 Lauz, é pra ficar com medo dessa Lauz, papo reto, muito bom cara, o Tinha é maravilhoso, o Root jogou fino também, roubou também, todo mundo jogou bem cara, o Redback também me surpreendeu o chat, começou um pouquinho mal, mas depois pô, mandou muito, gostei demais cara, o Lauz tá mandando muito, se ele representar a Red no Mundial, continue desse jeito, mas é isso rapaziada, eu vou arrancar o TT aqui Cara, Pen e Lauz, mano, cara, será que a Pen esse ano vai ganhar da Lauz? Oh Jesus Christ, motherfucker, mano Ah, sei lá mano, esse CBLOL parece estar muito fraco, na moral, acho que quem ganhar vai passar muita vergonha lá fora, pô, você tem alguma dúvida? Você acha? Ainda mais o M1 sai do jeito que vai ser, vai ter o time, vai ter o time tier 2 da LCK, primeira partida já, primeira partida, Lauz e, sei lá, Genji Hum